Bom pessoal, a gente está aqui na obra, o marido começou a assentar os pisos, olha como é que já vai mudando, né? Eu estava falando para ele aqui que a gente olhando para o piso, pegando uma pedra assim, uma peça na mão, não parece que vai ficar as voltinhas, né? E olha, aparece direitinho, gente, ficou lindo, já está ficando bonito. Essa aqui é a primeira fiada, ele está colocando esse negócio aqui que eu não sei o nome, gente, ele vai ter que explicar, eu não sei o nome. É o que, filho? É o que, filho? Fala aí, pessoal. Ele está com vergonha, está com vergonha, pessoal. Nivelador de piso, olha. Aí tem esse trem aqui, olha, que é o alicate. Ele está colocando esse negócio aqui. E o barulho aí no fundo, gente, é o barulho de moto que está passando aqui na rua de trás, olha. Essas modernidades, assim, quando a gente colocou o piso aqui em casa, não tinha nada disso. Aí já vai aparecendo as modernidades, né? Para estar sentando o piso. Não tinha, né? Quando a gente colocou o piso aqui na nossa casa, não tinha nada disso. Tranquilo, meu irmão. Você quase não viu o pessoal colocando o piso com isso aqui. Eu não sei nem como é que é. Eu vou ver agora que ele botando o que eu estava lá para dentro. Eu vou ver como é que coloca aqui agora. Vou mostrar para vocês. Eu tenho vontade, gente, de aprender a fazer essas coisas. Mas esse dia ele estava embolsando ali. Eu fui tentar jogar um pouco de cimento. Caiu tudo no chão. Ixi Maria. Ele tentou me ensinar, mas não dá. Nossa, já está ficando muito bonito. E eu, aqui na ansiedade, né? Ele terminou aqui, né? Passou o cano aqui da fossa. Deixou tudo direitinho. E aqui ele vai jogar um concreto aqui depois. Aí, aqui o quintal. Não tem jeito. Quando está fazendo o óbvio, fica baguncinha, né? Mas vocês lembram o buraco que estava aqui? Ele já fechou? Aí eu vou atualizando vocês. Vou mostrando aí o que está fazendo por aqui. Aqui também, pessoal, ó. Deixa eu chegar de longe para dar para vocês verem. Isso aqui também eu não sei o nome que ele fez aqui. Tem que fazer isso aqui para o piso ficar em cima. Aí ele deu a volta aqui tudo, ó. Como é que é o nome disso, filho? É régua que eu trouxe aqui no piso. É. Ele colocou uma régua. Aí vai travando os pisos, né? Na medida que ele vai colando, o piso já vai ficando em cima desse negócio aqui. Aqui ele montou uma mesa aqui no improviso, né? Uma mesa improvisada para ir cortando os pisos aqui em cima. Já deixo o material dele aqui em cima. O marido é inteligente, gente. Ele tem esse negócio tudo de outro. Também, né? Trabalha com obra desde quando, filho? Desde? Nove. Nove anos? Dez anos? Dez. Por aí, gente. Uns nove, dez anos. Ele trabalha com obra. Desde criança. Enquanto eu estava brincando, ele já estava trabalhando. Eu trabalhar, ele... Eu brincava com essa idade e ele já estava trabalhando já, pessoal. Deixa eu filmar aqui de pertinho. Misericórdia. Eu nem sabia que tinha isso. Ele fica mais... É... Fechadinho também, né? Esse aqui é mais só para poder... Juntar mais, né? É mais para acertar aqui, para não ficar com a ressalta, para não ficar assim. Quando eu boto isso, aí dá ressalta, aí fica batendo assim. Ah, tá. Esse aqui é muito difícil. Esse aqui é muito difícil, porque eu não dei lá para o outro. É mais difícil também. Tá vendo aí, pessoal? A explicação aí. Aí, eu gravei um pouquinho aqui agora. Né? A primeira fileira aí que ele está colocando. Aí, quando eu tiver mais para cima, eu volto aqui e gravo mais um pouquinho para vocês. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Bom, pessoal. Dia seguinte por aqui, nós continuamos aí na colocação dos pisos, né? E eu falei para vocês como mostrar para vocês a etapa por etapa, né? Cada dia, meu esposo faz um pouquinho. E aí, no vídeo anterior, e quem não viu, pessoal, o vídeo anterior aí para saber, direitinho, como é que é a nossa obra aí da lavanderia, assiste aí o vídeo anterior para vocês entenderem melhor. E no vídeo anterior, eu... No finalzinho do vídeo, não saiu a parte, né? Que eu explico o que nós vamos fazer aqui. E aí, por que que a gente trocou aqui? Aqui, a entradinha era diferente. O portão era mais aqui no meio, né? E aí, nós resolvemos passar ele aqui para o canto. A gente achou que ficou melhor assim. E não deu para me explicar direito no vídeo. A edição, na hora de editar, não ficou muito bom lá o finalzinho. Então, eu vou explicar aqui para vocês agora. A gente fez essa troca aqui, gente, porque nós pretendemos futuramente botar blindex aqui, tá? Aqui tudo a gente quer botar blindex. E aqui vai entrar uma porta, ó. Aqui vai entrar uma porta de blindex. E aqui também. Toda a volta da varanda, a gente pretende colocar blindex aqui tudo. Mas é uma coisa futura, sabe, gente? Futuramente. Não vai ser por agora, não, tá? Por agora, a gente vai usá-la assim mesmo, do jeito que está aqui. Está ficando linda, gente. Está ficando ótimo. Está ficando ótimo. E... Mas futuramente a gente vai fazer isso. Aí, explicando, tá, pessoal? Porque na edição não ficou muito bom. Não deu para me explicar direito, tá? Aqui vai entrar blindex. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Já mostrei um pouquinho, ó. Já está bem adiantado. Ele pega aqui cedo, né? Aí já está bem adiantado. Agora ele está fazendo esses cantinhos assim, gente. Porque esses cantinhos é enjoado de fazer. É enjoado. Porque tem que marcar a entradinha aqui da madeira. Aí tem que fazer essa marcação, ó. Aí ele vai desenhando. Ele vai desenhando aqui para fazer as marcações, ficar direitinho, né? Aí, ó. Para pular de cá. Onde está esses pontos vermelhinhos assim, foi o que ele colocou hoje. Ele já começou a fazer lá a parte de cima. São os arremates que chama, né? A parte mais enjoadinha. Aí, por isso que ele coloca primeiro os pisos inteiros, né? Os inteiros. E depois ele vem colocando essa parte assim, ó. Os arremates. Ele vai fazer tudo isso aqui. E essa parte aqui, pessoal. Deixa eu arrastar o balde para cá. Por enquanto não vai ser colocado. Porque é aqui que vai entrar o tanque. Mais uma bancadinha. Tá? Explicando essa parte aqui também. Vai entrar um tanque aqui. Vai ficar nesse cantinho. E daqui para ali vai ser uma bancadinha, sabe? Para apoiar as coisas em cima. Aí só para explicar mesmo para vocês. Aqui ainda não fechou. Vai fechar ainda. Mas já está bem adiantado a colocação do piso. Ali deu bastante trabalho também, gente. Mas ficou show de bola. Ele já fez ali. Agora ele está terminando aqui a parte de cima. E isso aí, pessoal. As crianças gritando no fundo. Eles estão brincando aqui no quintal. Ah, pessoal. Sobre o piso. Nós estamos achando que não vai dar. Porque só tem esse aqui, ó. Para terminar. E ainda tem aqui toda a parte de baixo. Ainda tem a parte do muro. E essa partezinha aqui da frente. Então, certamente não vai dar, né? Aí nós vamos ter que comprar mais piso. Para terminar de colocar aqui. Infelizmente, né? A gente faz um plano. Acontece outro. Mas, Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Aí está tão pronto com isso. Dá um oi aí, marido. Marido está só colocando ali os pesos. Aproveitando aí o final de semana que ele fica em casa para estar fazendo. Então, é isso aí, pessoal. Atualizando aqui a obra. Derrubei o negócio ali. Atualizando aqui vocês, tá? E quando der mais um passo aí, eu volto aqui para mostrar para vocês. E quando der mais um passo aí, eu volto aqui. E quando der mais um passo aí, eu volto aqui. E quando der mais um passo aí, eu volto aqui. E quando der mais um passo aí, eu volto aqui. E quando der mais um passo aí, eu volto aqui. Pessoal, estou passando aqui para atualizar vocês aí, né? como é que tá o andamento aqui da lavanderia da gente, ó tá bem adiantado, pessoal bem adiantado mesmo, graças a Deus o marido hoje tá dando é contrapiso, né? filho que fala ele tá dando contrapiso aqui, ó e aí depois de seco já pode começar, né? colar o piso do chão demora quanto tempo, filho? pra poder ele tá falando que no dia seguinte já pode colar seca bem rapidinho ele já tá quase terminando eu ia gravar desde o início, né? ele começando lá só que aí eu tava fazendo almoço, tava ocupado fazendo minhas coisas, não deu pra mim pra mim gravar ele começando de lá, tá vendo? e essa beiradinha aqui, ó que ainda não foi colocado aqui todinha aqui, ó não foi colocado, tá vendo? só pode colocar depois é depois que coloca, né? o piso do chão é, depois que coloca o piso do chão é que ele vem fazendo esses coisinhas aqui, ó esses pedacinhos aqui de baixo tá vendo? por enquanto não pode colar aí eu tive que comprar nós compramos mais duas caixas de piso porque ia faltar ali também, ó é onde vai encaixar o tanque, né? não pode colocar por enquanto mas graças a Deus tem um piso se não ia faltar gente aqui pra baixo e pra ali, ó aí eu tive que comprar mais duas caixas de piso aí é só pode colocar ali depois que chegar o tanque aí ele tá dando a farofa hoje aqui também já tá colocado já tá bem já tá quase acabando já tá quase chegando aqui já já tá quase chegando aqui no finalzinho aí deixa eu mostrar pra vocês a pedra aqui é a pedra é essa semana eu fui lá pra poder fazer o orçamento do tanque e dessa pedra que vai ficar aqui na porta tá vendo? ela vem aqui na porta aí eu fui fazer o orçamento gente deixa eu falar pra vocês conseguimos comprar é a pedra já veio, né? que meu esposo trouxe hoje ele precisou já da pedra e ela já adiantou essa parte pra nós pra colocar aqui, né? porque ele já vai colar isso aqui hoje e o tanque a gente mandou fazer e aí pessoal olha essa cor aqui que a gente escolheu é o nome dessa pedra que é branco branco dalas ó branco dalas foi o que eu escolhi bem bonito vai ficar bem bonitão tô doida pra quando o tanque chegar aí o tanque ele o tanque ele vai ficar lá como eu falei pra vocês ele vai ele vai bater até passando um pouquinho da daquela caixinha ali ó ele acho que ele vai bater aqui assim gente ó aqui é assim mais ou menos aí lá no final é o tanque e ainda tem esse pedacinho aqui ó de bancada sabe? pra mim apoiar as coisas em cima e é bom né? eu acho que é útil ter um pedacinho de bancada porque você pode apoiar alguma coisa em cima um chinelo alguma coisa em cima o que for e aí o pessoal tá bem adiantado agora graças a Deus eu tô doida que termine logo sabe? pra acabar essa bagunça aqui no quintal é muita bagunça ó gente de obra ó bastante bagunça e aí pessoal a pedra já chegou né? que ele foi lá buscar e o tanque também nós fizemos o orçamento e conseguimos comprar pessoal graças a Deus parcelamos no cartão sabe como é que é né gente? o pessoal sabe aí do outro lado como é que são as coisas né? bora dividir o cartão minha gente e aí nós dividimos dividimos no cartão e aí conseguimos comprar graças a Deus demora um pouquinho ficar pronto né? porque o tanque é acho que é com um e-mail se eu não me engano né? é um e-mail e é da mesma cor ali da pedra foi a pedra que a gente escolheu que eu queria clarinho não queria nada escuro né? aqui vai ficar mais assim branco e marronzinho do jeito que eu gosto né? vocês já sabem como é que é meu gosto não sou muito colorida não e aí eu vou mostrar mais de perto a pedra porque é é da mesma cor sabe? o tanque e aí quando chegar o tanque eu mostro pra vocês também porque não chegou ainda demora um pouquinho né? ficar pronto demora tem outras coisas na frente também que eles estão fazendo e aí demora e aí pessoal eu tô naquela ansiedade né? pra terminar aqui logo e acabar com a bagunça e poder também passar a máquina pra cá logo pra ter um lugarzinho pra estender minhas roupas direito ali até tem espaço gente ó ali ó tem toalha tem algumas coisas ali no varal ali tem espaço mas né? a gente também nesse ano quer dar início a outras coisas ali e aí a gente tem que desocupar as coisas que tá ali também né? e eu tô ansiosa vou passar logo minha máquina pra cá meu armário minhas material de limpeza né? e ó tá ficando bem bonito gente ó bom pessoal eu tô voltando aqui pra finalizar o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado aí da nossa reforma aqui da lavanderia vou tá sempre mostrando alguma coisinha aqui na medida que a gente for fazendo eu vou vindo aqui é pra mostrar pra vocês espero muito que vocês tenham gostado gente eu já tô tão feliz de tá podendo né? realizar esse sonho é alguns meses atrás logo assim que eu iniciei aqui o canal eu tenho tem um vídeo aqui que eu mostro lavando que tava assim sabe? eu não tinha nem noção de que eu poderia agora tá vivenciando isso né? de tá vendo um piso na parede começando a colocar o piso no chão né? e podendo comprar o tanque fazendo as coisas passo a passo devagarinho né? e eu nem imaginava gente de tá realizando isso agora e eu tô realizando isso tudo porque a gente acredita tem fé em Deus né? e eu acredito que eu estou conseguindo as coisas nós estamos conseguindo porque a gente não perde não perde né? a fé em Deus e pode demorar as coisas acontecer mas acontece e é isso aí eu tô conseguindo agora realizar né? esse sonho de ter uma lavanderia gente pra mim é muito né? pra algumas pessoas pode parecer que que é uma tão pequeno é uma coisa tão boba tão pequena mas pra mim é muito sabe? o que eu tô vivendo aqui hoje é muito gratificante então isso tudo porque eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida né? e tá me fazendo realizar isso hoje então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo vou tá atualizando vocês né? sempre atualizando daqui pra frente vou incluir no meio dos meus vídeos não vou fazer mais um vídeo assim completo né? porque já tá bem adiantado agora aqui tá no reta final tô só aguardando o tanque chegar o tanque ainda não chegou estamos na saga esperando o tanque chegar né? e por enquanto não temos resposta ainda de quando que vai chegar então vamos aguardar e assim que chegar eu mostro a vocês aí tá bom pessoal? agora eu vou terminar porque eu já falei a peça um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau